Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Eu fui criado igual dos erros dos mamados Mamei tudo o que tinha feito Desse jeito a minha mãe comprou um acabitinho Eu gosto de mamar no peito da acabitinho Eu gosto de mamar no peito da acabitinho Até parece que o amor não deu Até parece que o amor não deu Não tem distância nenhuma Caca, 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 caca Todos os prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dói cedo Eu não! Eu, hein? Que isso? Não entendi esse grito Queridos e queridas Sejam bem-vindos A mais um Rock Bola Aqui no canal do Pop Bola Rock Bola de quinta-feira Esse Rock Bola de hoje Hoje dia 11 de abril Você que tá aí Você que tá aí triste Você que está acamado Você que está com problemas no amor No problema da família Problemas de saúde A bela da morte Agora sim chegou a solução Com a corrente da alegria Então venha Venha Chegue mais Chegue mais É importante você fazer o que? É importante demais Mais demais Você deixar o seu like Pra que? Pra que nós possamos Emancipar ainda mais Ampliar cada vez Ampliar cada vez mais Os nossos horizontes Compartilhando você Compartilhando você no Facebook Você no Instagram A gente quer interagir com você No limite No limite No limite Obviamente Porque as vezes vocês São muito chatos Mas tudo bem Faz parte Isso é legal E é o seguinte Além disso Lembrando Que nós estamos aí Com 50 Pouco mais de 50 mil inscritos Podemos Vamos chegar a 60 mil Podemos chegar a 60 mil E isso depende Obviamente Do compartilhamento Da galera Além de tudo isso A gente tem a nossa Meta mensal A nossa meta mensal Que segue Nesse momento Em 3.880 reais Faltam ainda Algo Nós temos aí Mais ou menos 20 dias Aproximadamente 20 dias Nós temos 3.880 reais Pra bater a meta Mas eu tenho sim Certeza Absoluta Que a corrente da alegria Chega junto E a corrente da alegria Fará com que a gente Alcance aí Os nossos objetivos E vamos começar Falando de futebol Vamos falando de futebol Que tem muita coisa legal Pra falar Aliás A Libertadores Está esquentando Ele não está quente Mas está esquentando Está esquentando Está esquentando Puta É difícil É difícil Novidade 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 Esquentando 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 E vamos falar Do Flamengo Vamos começar Pelo Flamengo Pode ser o Flamengo Está bom assim Então vamos começar Pelo Flamengo Vamos começar Pelo Flamengo Que ontem Num joguinho Bem mais ou menos Se esperava Uma goleada De 8 De 10 De 12 2 a 0 E vamos lá Está satisfeito O Flamengo O Flamengo Chegou O Flamengo Cabeça branca É um cidadão De bem Muito boa tarde Boa noite Bom dia Maior e melhor Torcida do mundo Torcida do Flamengo Campeão absoluta De audiência Aqui No Rock Bola No Youtube Atenção Pessoal Que chegou Agora na janela Que não está acostumado Negócio de libertadores Tem gente que nem vai Libertadores Tem muito tempo Eu estou satisfeito Porque eu sou líder Podia ter jogado melhor Podia Mas não precisou Jogar melhor Vencemos Pior você jogar bem E perder Pior jogar mal E perder O Flamengo Jogou o que tinha que jogar Vencemos 2 a 0 Somos líderes do grupo Nada mais Tudo tranquilo Muito exagero O Flamengo Ganhou ou não ganhou 2 a 0 Fora o baile Olha aí Tavares felizes Satisfeitos Com a vitória Do Flamengo E hoje Também tem libertadores E hoje É a vez Do desesperado Por quê? Porque perdeu em casa O desesperado Precisa da vitória Porque pode Hoje Quem sabe Já dará Deus Alimentadores São Paulo E caminhar Na descracificação Da libertadores Sabe-se lá E vamos falar Com ele Ele que tem Ele que tem A alegria Nas pernas Ele que tem A alegria Na cintura Ele que tem A alegria Da corrente Tá fechado É um pouco exagerado Muita Sabe Fala demais Grita demais É over demais É muito exagerado Mas enfim Maravilha Maravilha Fala galera Ligada nesse fenômeno De audiência Que é o Rock Saudações Hoje tem jogo Do Botafogo O Glorioso É o meu grande amor Poderemos ter Muitas novidades No time Mas o mais importante A novidade Que a gente mais Eu pelo menos A novidade É a praia É a mudança De postura Para enfrentar A altitude O time da LDU O campeonato A mudança De postura A mudança De atitude Que a gente espera Ver hoje Já sob comando De Arthur Jorge Arthur Jorge Vamos pra cima deles Da LDU Arthur Jorge Arrada Amigo Mas aí Fala pra caralho Percebemos Certo ar De preocupação Está tenso Lopes Maravilha Que tem muita alegria Mas hoje Está um pouco tenso Quem não está tenso E que também Está na liderança Hoje está substituindo O homem da mudança Porque Frajola Não está aí Frajola está na mudança Muita coisa Muito Muito pacote Muitos móveis Muita coisa E hoje então Ele mandou Um substituto Nosso querido Doutor Pritz Está chegando É com você O Fluminense É com ele Nosso Máximo Guia Seja bem A bênção João de Deus Sim Sim Fala Agora sim Agora sim Fala galera Do Pop Bola Estou pensando No Campeonato Brasileiro Sábado Tem a estreia Contra o Bragantino No jogo do pijama Nove horas da noite Começar logo Com o pé direito A notícia ruim Do dia A lesão do Lelê Ligamento cruzado Com o lateral Do cilheiro direito Vai ser Afastado Por um bom tempo Mas Se por um lado Ele está fora Volta o John Kennedy Estou fazendo tudo resolvido O John Kennedy Em campo O Fluminense está lá Com o Canto Também Que já fez Fogo Na Libertadores Então Pensando no brasileiro Esquecendo um pouco A Libertadores É claro Que a gente vai falar Com a Libertadores Aqui no programa Mas Sábado tem que estreia O Bragantino Estrear por aí Muito bem Mara Fábio Vamos na tradução Agora vamos na tradução Não dá O show do picote Vem aí É o show do picote Você segue aqui Peraí Peraí Você é meu amor Amor Que perde de novo Me se vai namorar Picote de coco É o show do picote Olha aqui E quem está com a gente Também É ele Sempre ele Sempre ele Que é sempre um prazer Tira O Deu Alô Que é no maluco Ele passa o rodo Aqui Em todas as vinhetas Que ele acha Aleatoriamente Não serve mais Tem que tirar A cena dele Caliente Exatamente Isso Ele alucina Ele alucina Tá louco É o maluco Ele sai rabiscando Ele sai detonando Tudo e qualquer coisa É isso Mas pra vir falar Do Vasco da Gama Ele tá aqui Ele é E sempre Ele é Ele é Ele é Ele Diretamente de Minas Fala Comigo Ele é Ele é É E Não Ele é Não É Você Ele olha É Pré, lá, lá Ó, antes de mais nada Mamadou É seu pai Mamadou é o seu pai É brincadeira, cara Olha só, você fica desenterrando esse vídeo Do meu passado, eu já pedi pra parar E colocar isso aqui, por mais respeito Olha só, ingressos esgotados Vamos trazer informação de Vasco e Grêmio Porque agora começa O Campeonato Avera, o Vasco tirando Um ano sabático das competições internacionais Né, tá tranquilo Vamos aí pra essa estreia Galdames está de volta, eu vou trazer várias Informações, mas fiquei impactado Com uma informação Que recebi antes do programa, o tempo passa Júnior Lima Aquele, irmão de Sandileia 40 anos 40 anos o homem já tem, meu Deus do céu O tempo está passando Júnior Lima Deixe o like Se inscreva Superchat Pop bola Deixe o like Se inscreva Superchat Pop bola Pop bola Pop bola Muito bem, muito bem Júnior, que é o irmão da Sandy, não é isso? Sandileia Júnior e irmão da Sandy Exatamente Júnior e irmão da Sandy Aí completando 40 anos Eu já vou dar um aqui Um mercúlio Na galera do Pix Mercúlio? Se a galera já está chegando Eu tenho certeza Tenho certeza absoluta Que nós vamos derrubar essa meta Vamos arrebentar com essa meta Por enquanto Por enquanto Tavares Zero Por enquanto Zero Não sai muito zero Mas a galera demora um pouquinho É começar a entrar aí No negócio do Pix Sociopopular.popbola.gmail.com Sociopopular.popbola.gmail.com Esse é o nosso Pix E nós temos aí a meta De R$3.880 Até o fim do mês De abril 30 de abril Né? Esse mês tem 30 dias Vamos começar falando então aqui Depois de falarmos de Júnior Né? 40 Fala, Lopes Tem superchat? Tem superchat aqui Eu, cara, gosto muito de fazer É essa E aquela do Como é que você está? Tudo bem? E é isso Aí, ó Primeiro Ele tirou também? O Araújo tirou também? Não, não Eu gosto Deu a louca no maluco Boa tarde, Lopes Boa tarde Como vai? Tudo bem? O nome do treinador É Arthur Jorge Araújo Preocupado? É Eu não Vamos colocar LD1 Na Sul-Americana hoje Resolta, Nilson É isso aí Vamos para dentro deles O Fred Fernandes Lopes, o comentário está com alegria Nas pregas Então E aí tem gente que não tem prega mais Elas ficam rindo, né, Lopes? Elas ficam sorrindo, né? Liga, alegria Tem como trocar pelo Mazela? Está aí uma crítica ao picote do povo O Márcio Morreira Ao picote do povo Nosso doutor Fritz Já o Márcio Costa Fala, fala, fala Fala, pilote, fala Mas é de boa Mas ela está sem voz Está recuperando a voz Para o jogo de sábado É verdade Mas ela está sem voz Teve aqui ontem Sem voz Mas foi legal O pessoal chamou ele de Milton Cunha O Marcos Costa Fala que muito bom Que o Jorge Fernandes Jorge Fernandes Normal Está participando hoje do programa Verdade O nosso Jorge Fernandes Fernandes, sei lá O Pedro Não tem nada a ver com o Jorge Fernandes É Luiz Fernandes É Luiz Fernandes Seu imbecil Burro Quer fazer uma piada E não sabe Aí é burro O Júnior Lima Que é Lima Mas é meu tio Que não é da família Lima Nem tio É meu tio, sim Todos os Lima Ele metia o meu O Felipe Prachetes Doutor Prachetes Grande despachante Zangão Ali do Detran Só procurar ali O Prachetes Na porta O Zangãozão Ali na porta do Detran Ele faz tudo pra você Multa Como é Habilitação Carimbo Muito carimbo Muito carimbo Doutor Prachetes É o novo membro do canal E o Fred Fernandes Que de Gustavo Salgueiro Levou uma pintada no cabelo Não é Salgueiro É Portela É Portela Pô E piadinha feia Pra caralho Ruim Ruim Piada ruim O pessoal hoje não está bom Bem não Vai daí Calheiros É contigo Então depois da leitura Do superchat do Pix Vamos falar do Flamengo Flamengo que ontem Venceu a equipe do Palestino A expectativa do nosso Tavares Era 8 10 a 0 Em razão do péssimo Futebol apresentado Pelo Palestino Diante do Bolívar Mas Foi 2 a 0 E com o segundo gol Lá pelos Quase 40 Sei lá quanto Minutos Segundo tempo E aí Tavares Venceu Que importa né Eu fiquei mais preocupado Depois do jogo A declaração do Tite Lá falando que O Flamengo Ele vai se reunir Com a diretoria Precisa saber Quais são as As preferências Quais são as Prioridades As prioridades do Flamengo Porque ele não Ele acha Impossível Um time Um time Se dedicar 100% Em várias E agora está entrando aí Além da Libertadores Vai entrar A Copa do Brasil Daqui a pouco também Tem um brasileiro No domingo Ele quer priorizar Priorizar o cacete Priorizar é Não tem prioridade A torcida do Flamengo Que é o Flamengo Campeão no botão Na sinuca No ping pong Na peteca Na casa do cacete Não tem que priorizar Já falava Lá atrás Lá atrás Lá atrás O Jorge Jesus Que falou Porra Priorizar Tem que descansar Descansar é Quarta, quinta, sexta Domingo É dia de jogarem Como é que ele falava Eu vou descansar O Graio Descansar Eu vou descansar Isso Descansa Descansa Quarta, quinta e sexta Quinta, sexta e sábado Domingo É dia de correr Tá cansado? Fala pro treinador Eu tô cansado Não queria Então vai lá pra fisioterapia Fica lá fazendo massagem Vai pra piscina Hoje você não treina E se não treinar Não vai esquecer Ou esquece Será que esquece? Se não treinar um dia Ficar descansando Não vai esquecer Então fica lá Tranquilo De molho No dia do treinamento No dia do jogo Tem que correr O Flamengo Com muita má vontade Ontem Principalmente no segundo tempo E não é a primeira vez Que isso acontece Do Flamengo Não se apresentar bem No segundo tempo Aconteceu isso Nos dois jogos Contra o Nova Iguaçu Pela decisão Do Campeonato Carioca E os dois jogos No segundo tempo Já decidimos Tá tudo certo Fica quieto Porque eles não vão fazer Marfora nenhuma Realmente era Mas a torcida Merece uma coisa melhor A torcida que ontem Lotou o Maracanã Merecia Uma apresentação Digna de sua torcida Não foi uma apresentação Digna Muitos jogadores Estiveram muito abaixo Arrascaeta Eu Me arrisco A dizer aqui Que o Arrascaeta Talvez tenha feito Uma das piores partidas Que ele fez Desde que chegou No Flamengo Não jogou bem Não jogou bem Não estava conectando O meio de campo Ao ataque E ao seu trabalho Ele tem que fazer isso O nosso Nosso Dias da Cruz Que prefere ser chamado De Nico O nosso Nico Nosso Nico Não Correu demais Lutou demais Mas também errou Muitos passos O Luiz Araújo Mal do jeito Que ele sempre foi Não acertava Absolutamente nada O Pedro também Correu muito Mas não fez Uma grande partida Os dois zagueiros Ali se confundiram Às vezes Poucas vezes jogaram Os dois Os Léos Poucas vezes Jogaram Poucas vezes Não Nunca jogaram juntos Talvez nem treinar juntos Eles treinaram Porque um Léo Treinava no titular E o outro Léo Treinava na reserva Então pouco entrosamento Eles precisam de mais entrosamento E isso aí Só vem com o tempo E como eu disse ontem Como tem essa Proposta Esse boato De que o menino Vai sair Não saiu ano passado Porque o Flamengo Achou a proposta Lá do Atalanta Da Itália Baixa De 8 milhões Tive o Flagiola Atalanta Atalanta É isso aí Atalanta Ele achou baixo E esse ano Parece que o Atalanta Retomou as negociações Agora que o menino Fabrício Na seleção O passe Subiu Vamos ver se eles vão Chegar juntos Parece que o menino Sai realmente Na próxima janela O tal do Fabrício 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 Bruno Então a princípio Você Zero preocupação Tá tudo tranquilo O Flamengo Apresentou Ganhou na cagada ontem O segundo Tavares Que não jogou nada E venceu Na cagada Mas no segundo tempo Realmente não jogou bem Tomou pressão Tomou pressão No segundo tempo Tite é isso Tite é isso Não dá pra entender Tite é isso Ele falou que Tite é isso É isso aí Lopes vai ser o tradutor Lopes vai ser o tradutor Boa Lopes Traduz aí Porque ninguém tá entendendo nada Nada Tamo junto irmão Ele me agradeceu Falou obrigado Lopes Ah tá Ele manda pra você A mensagem escrita Não eu traduzo aqui simultaneamente Leitura labial O Lopes entende tudo que eu falo E vocês não São os dois O Lopes entende tudo que eu falo E vocês não Vocês são os bananas Isso que ele falou Tá certo Então o Flamengo realmente Não jogou bem No segundo tempo No primeiro tempo Foi um passeio Poderia ter sido oito O oito que eu pedi Poderia ter sido no primeiro tempo Algumas boas defesas Do fraco goleiro Fraco Goleiro fraco Parme o senhor Fraco Fez algumas defesas lá Importantes Mas o goleiro Todo enrolado Bola batia Ia pra trás Todo enrolado Ele riu Eu fui um bom goleiro Vou traduzindo aqui Deixa comigo que eu sou bom Então vou Fiz curso O goleiro Eu sei que eu fui Eu fui um excelente goleiro Na minha juventude Que já se vai há muito tempo Já foi Foi há muito tempo Mas eu fui um bom goleiro Um bom goleiro Então eu sei que o goleiro É embananado Enrolado Pra cacete O Flamengo não conseguiu Fazer um gol O Pedro fez um belíssimo gol No rebote lá Que já teria sido pênalti Até inclusive Antes da jogada Mas o time é fraco O time do negócio lá Do Como é? O Palestino Palestino Que tá em quarto lugar Lá no No campeonato chileno Mas é fraco o time O Flamengo poderia ter saído No primeiro tempo Com uma goleada Mas faltou caprichar Faltou caprichar Mas é o importante Que o Flamengo Venceu Venceu E pode melhorar Tem gente aí Que tem que melhorar O Flamengo Pode melhorar Esse grupo que tá aí O Flamengo Pode melhorar E ser primeiro do grupo ainda Pode bater o Bolívar lá Sem essa semana Que entra a outra Vai pegar o Bolívar Aí sim Vai ser lá na altitude Aí o jogo é complicado Vai ter que jogar mais Um técnico Tite Tem Essa declaração do Tite Realmente me preocupou muito Preocupou muito Vai conversar com a diretoria Pra ver qual é Qual é a competição Que vai priorizar Acho que não tem que priorizar Porcaria nenhuma Ele também errou Na 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 estrutura do time Quanto lá no 9 Iguaçu Que tava 3x0 o jogo Poupasse Pouparia Quanto o 9 Iguaçu Não vai poupar Pela Libertadores Vai dar uma de Renato Gaúcho Que poupou o time Nos dois jogos da Libertadores Tomou duas porradas Tá praticamente eliminado Quissá nem na Sul-Americana O Grêmio deve aparecer aí Já que os dois próximos jogos do Grêmio São fora de casa E campeonato brasileiro O Tavares Campeonato brasileiro Campeonato brasileiro Começa domingo A procissão começa domingo Contra vamos É a entrega das faixas O campeão goiano Contra o campeão carioca É o Atlético Goianiense É lá É lá no Serra Dourada Não é difícil não Porque o Opa Como é que é Tudo bem Tranquilo Tranquilo irmão Tamo junto É lá no Atlético Goianiense Lá no Serra Dourada O jogo O bonito Serra Dourada Bonito Bonito Serra Dourada O Atlético Goianiense É aquele time de bairro Não tem torcida Logicamente É contra o Goiás Quando os times carioca Vão jogar lá Já tem mais torcida Do que o Goiás Tu imagina o Atlético Goianiense Que subiu Eles trocaram Não é isso Subiu Subiu E o Goiás caiu E o Goiás desceu Exatamente Um de cima Sobe O de baixo O Atlético Goianiense Que é o atual campeão Goianiense Como você falou E é um time Que se mostra Bastante arrumado Nesse momento Não te preocupa Tendo em vista Que o Flamengo Possivelmente Vai poupar Alguns jogadores Absolutamente Não Aliás Uma belíssima surpresa É agradável Surpresa O Lohan Ontem entrou E meteu A bola lá Que tinha Que Descanteio Que o nosso Zagueirão Que estreou Meteu pro gol Ontem O nosso Léo Ortiz Já estreou Fazendo gol E quase que ele faz Outro no primeiro tempo Uma das milhares De oportunidades Que o Flamengo Teve no primeiro tempo Uma foi dele Ele perdeu Cabeceou muito pra baixo A bola Foi na mão do goleiro Fraco goleiro Volto a repetir aqui Fraco goleiro E é Uma defesa importante Lá mais uma Das defesas Que ele fez no primeiro tempo Mas não me preocupa De forma alguma O time reserva Do Flamengo Joga em qualquer Qualquer time Aqui do Rio de Janeiro Que queria o time reserva Olha lá em reserva Inclusive O Gerson Já está adiantou Ganhotinha de ouro Não, esse parou Esse parou O Gerson O Coringa do Flamengo Está se recuperando Muito bem da cirurgia Já vai começar A treinar com as bolas Né Já que ele não fez O que? Ele não fez operação No testículo Ele fez operação No rim Então as bolas Tocadas Eles vão Vai começar a treinar Com as bolas E já pode Adiantar aí Né Antecipar a sua Volta aos gramados E ficar à disposição Do Tite Opa Não fui Beleza Os números Contradizem a sua Tranquilidade em jogar Com o goianiense Em Goiás Em oito jogos Três vitórias Do Flamengo Três empates E duas vitórias Do Atlético Número bem Equilibrado Mas aí também Quando é véspera De Flamengo E Vasco Você fala que está Tranquilo também Contra o Flamengo E nas últimas Vinte e cinco Partidas Fizeram duas Você está respondendo A minha pergunta Ele pode Eu estou respondendo Eu estou falando Que os números Eu caguei Para os números Caguei Para os números Caguei Para os números Exatamente Isso que eu estou Respondendo O senhor Que está na véspera Do jogo Com o Flamengo Você fala que está Tranquilo Aí eu só vi O retrospecto Ali nos vinte e cinco Do jogo Vinte e cinco O último ganhou dois Apenas É isso Eu estou tranquilo Por que o recorte É vinte e cinco Por que o recorte É vinte e cinco Se botar É bom para o senhor Porque se pegar De 2015 a 2019 Foram dezenove jogos Sem perder para vocês Está bem Ih Caralho Deu na cara Deu na cara Meu Deus Aí é hora da bailarina Como é que você está Tudo bom Saudações Finalizando Tavares Finalizando Flamengo Finalizando Estou muito 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 Mas muito Animado Para essa estreia Do campeonato brasileiro Mentira Que é grande São trinta e oito Rodadas Trinta e oito Rodadas Desse campeonato brasileiro Interminável Que vai começar No domingo E na quarta-feira Já tem outro jogo O Flamengo Nas dez primeiras rodadas Pega um adversário Muito 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 difíceis Pega depois São Paulo Na quarta-feira Eu estava pensando Levar o Miguelzinho Enquanto São Paulo Mas eu não sei Ele levou daquela vez Estava Levei não Me arrependi De não ter levado Queria ter levado ele Sabia Primeiro jogo Era um bom jogo Não deu ninguém Estava vazio Quer dizer Ninguém O Flamengo Deu 45 mil Mas estava vazio 45 mil pessoas Era jogo de uma torcida Só para ter levado Eu estou de olho Aqui Está de olho Bloquearam o Zelenini Ele que virou membro Deu E deu De bloquear o Zelenini Vou desbloquear ele agora Não foi eu não Vou desbloquear ele agora Só uma parada Só uma parada aqui Eu não sabia O Bolívar é do Grupo City Que pode dar sua liderança hoje É Grupo City Interessante isso É do Grupo City Pode desbloquear ele agora Olha tem super chute Para o chuchu aqui Tem um balão Com o super chat Aê Maurani Júnior Entrando com o meu membro Novamente Ele entrou Ele é novo membro do canal Peguei meu cartão Graças a Deus Que bom cara Ih eu tenho que ler Um cartão para mim também Cara tem muita gente Bloqueada aqui Meu irmão É deixa Só tira o Zelenini O Luiz Felipe Girão Mineiro um dia Fixo na semana Já Sem bunda Sempre falta Ele tem a veia do programa Olha aí A veia ou a veia Eu gosto de veia A comunidade Amamos o Mosqueiro É forte demais Vamos combinar Já o nosso Marcelo Roque Fala aqui Nosso amigo do Flu O que? Transmitido Pelo uma Transmitido Por uma TechPix Opa Deve estar pagando Uma trimestral Até hoje Inclusive Ela tinha Ele riu É tinha Tinha umas parcelas Tinha umas parcelas Trimestrais Tinha mesmo Era 10,99 Mais tantas trimestrais Pagava 10 reais por mês E mais 5 trimestrais De 150 reais Tinha uma parada Nesse mesmo Mas ó Luga até parafuso Faz café Era uma maravilha Aquela câmera Tinha um cara Que tinha um texto Sobre isso aí Muito bom Inclusive Já o Marcelo Moreira De Lima Posso só contar Não Pode contar não Você é muito ruim A sua piadinha Já o Zelenini Lopes Avisou o Boca de Leite Que o cantinho da boca Está suje Com uma parada branca Ele estava Colhendo leite De búfalo Para Talvez por isso Que bloquearam Ele Foi eu né A boca de leite Eu acho que é a mãe dele Normalmente é a mãe dele Que adora tomar leitada A mãe dele Falava pro Snoop Dogg Da Shopee Adora tomar leitada A mãe dele Aliás a família toda Calma gente Vocês estão muito nervosos Não mesmo Cara Isso Bom Feito isso De twist De twist Vamos ver se o Pix Se movimentou O Pix Pix Aos 30 minutos Saiu de programa Não tinha se movimentado Vamos ver se se movimentou E se movimentou De forma De maneira É Apalacável Pela cara Se movimentou De forma Tímida Tímida Muito tímida Ah mas se movimentou Movimentou O Darcy O Nelber De Sousa Diz Ah não Darcy Leida TV Pirata De novo Esse sujeito Tem o nariz Cheirar peido Parece que tem lepra Esse menino O Nelber Eu vou parar de ler Que isso O Nelber Nitidamente Ele tem problemas Problemas sérios Problemas cognitivos Problemas emocionais Sério Sério Que vem para Esse tipo de ambiente De internet Para colocar para fora As frustrações dele Essa coisa Precisa de uma terapia Urgente Terapia Já Para você Terapia Nelber Mas ele precisa Daquelas Diárias Diárias Permanentes Com Usos de medicamentos Inclusive Vamos falar Do Botafogo É problemático Olha aqui Vamos falar Do Botafogo O Botafogo Que hoje Tem um jogo Importantíssimo Contra a equipe Da MDU O Botafogo Estreou perdendo Tudo bom E é uma situação Pode ser É uma situação Pode ser O Botafogo O Botafogo É uma situação O Botafogo É uma situação Eu vou processar Eu vou processar Esse programa Isso é muito bom Que vinheta boa Meu Deus Tem coisas legais Nesse programa Sabia Boca de leite É o mineirinho Ele está falando Boca de leite É a sua mãe Desculpe É isso Meu Deus Ele não Deu um cansaço Agora Ele não ofende Mais o Calheiros Porque o Calheiros Me falou Encontrei com eles Ele falou Calheiros perde muito A linha Fala da minha esposa Da minha mãe Da minha irmã Da esposa Ele perde Elegança Completamente Você falou já Ele falou Já Da mãe Eu falo também Da mãe Da irmã Eu gosto muito dela Eu vou fazer Eu tenho um relacionamento Tenho um carinho Tem né É Bandeira branca Mas bom Eu adamei Vou encher o saco De vocês O que ele dá logo Para você Que depois o cara O cara vai enxergar Ele vai tirar Deu a louca Do maluco Vai chegar Vai tirar essa parada toda Olha só Tem jogo do Botafogo E a minha expectativa É que a postura mude Que o Botafogo Já jogou Falei isso aqui O Botafogo já jogou lá Encarou bem A altitude Não teve problema De altitude Mas teve problema De atitude E isso precisa ser mudado Vamos ver se nesse pouco tempo De comando técnico ali O Arthur Jorge Já tenha colocado O dedo nessa questão E já tenha resolvido Essa situação Quero um time corajoso Um time que vá para cima Um time que faça o resultado Já deu umas sinalizações Assim a respeito disso Pelo menos Por parte da imprensa Esse que vem noticiano Que ele vem Vai atuar hoje Com quatro atacantes Tiquinho Soares Que eu acho interessante O Tiquinho Soares Não Chiquinho Como eu quase falei O Tiquinho Soares Tem essa capacidade De ser um 10 Um enganche Um arco Como se a flecha Também Um 9 O centroavante O homem gol É importante Que ele continue Dentro da área Continue pisando na área Porque ele se apresenta Muito bem Uma coisa que eu falo sempre É que o Tiquinho Soares Não perde Atenção O Tiquinho Soares Não perde gol Olha A bola pode não chegar E aí é complicado Mas você não vê o Tiquinho É sério isso Você não vê o centroavante Tiquinho Soares Perder gol Caraca Como é que está a gente Pênalti contra o Palmeiras Não é Pênalti é outra história Grande também o gol Para perder né É verdade Com rede ainda né Que você Normalmente se embola Não não Pênalti é outra parada Eu acho até que ele Tem que ser limado Da atenção de pênalti Entendeu Pênalti é outra parada Eu digo com bola rolando Bola rolando Ele não pode Ele não perde Não perde A bola não chega Aí se não chega Ele não tem né Mas quando chega Ele crava E ele tem essa habilidade Eu acredito Quero crer Que o Arthur Zord Vai colocar ele Para fazer essa função Já que o Eduardo Não joga Então teremos ali Uma mudança De Uma mudança né Rápida ali Às vezes o Jefinho De centroavante Ou o Júnior Santos De centroavante Ele mais de 10 Ele de centroavante O Jefinho Mais armando O Júnior Santos Mudando pra direita Uma loucura Uma loucura Uma loucura Ninguém sabe Aquele monte de pretinho Correndo pra cá Correndo pra lá Disputando Bola dando Dribos desconcertantes E o Jele deu os anos Lá o Jele deu os anos Pô Alucos Meu Deus Quem são esses caras Incríveis Que estão nos atacando De forma avassalhadora Posso falar até em espanhol Mas eu acho que a maioria Que não vai entender Então vou ficar no português mesmo Rapaz Que loucura Quem são esses caras Incríveis do futebol Entende Aí eles naquela loucura E o Botafogo Fazendo uma grande partida Uma grande exibição Aí Você pode me perguntar Mas não é para ver E lá atrás Como é que vai ficar Como é que vai ser Esse negócio lá atrás Lá atrás é o seguinte Você mantém ali O primeiro Você vai ter Provavelmente O Danilo Barbosa O Danilo Barbosa Fazendo uma função De cabeça de área De volante ali Mas também Um terceiro zagueiro Laterais Um de cada vez apenas Apenas um de cada vez Não sobe os dois Ou nem sobe Fica ali pra E deixa que os meus meninos Os meus pretinhos Salerepis Resolvam lá na frente Júnior Santos Jefinho Tiquinho Soares Júnior Olha aqui Olha aqui Chega a arrepiar Arrepia Arrepiou Mas quando você lembra Gustavo Fala seu nome Ai Gustavo Aquele que me pega Firme Meu nome é Gustavo Saudade Saudade Linda Te amo Então é isso Entendeu Espero ter Espero ter Deixado claro O que eu imagino Como eu imagino Imagino Desses Desses quatro Tacantes aí Quem tem a melhor Qualidade Pra fazer ali Uma movimentação De recuar um pouco mais Abrir espaço Pra entrada Em diagonal Ou não Dos atletas Na frente Jefinho Júnior Santos E Luiz Henrique Será o Tiquinho Soares Vem aqui Faz um arquinho E deixa os moleques Brincarem na frente O senhor não tocou No nome do Savarino Em nenhum momento Já descartou Jefferson Savarino Eu até Eu até Citaria o nome do Savarino Se ele tivesse Sido relacionado Pro jogo Tô sabendo legal Ele nem viajou Ele nem o Eduardo Faz sentido então Ele não ir pro jogo Ele não viajou Nem ele Nem o Eduardo Nem o Rafael Nem o Marçal Eu não te preocupo Pouco tempo De treino Deixa só eu terminar Aí eu te dou a palavra Pra você encher meu saco É só um minuto É uma seguradinha Uma segurada Uma segurada rápida Tô respondendo Um colega Com o companheiro Aqui Depois você vai Um minutinho só Entendeu Gustavo Portela Ele não foi Não tem como eu colocar Nem como opção Ele ficou aqui no Brasil Ele ficou aqui no Rio de Janeiro Ele ficou com a família Ficou se tratando Não viajou pro Equador E o Real Tito Não foi Então não tem como Então eu acho Eu acho isso Ainda tem o Tietê Que pode entrar ali Essa pode ser uma surpresa Ele pode sacar Um desses caboclos aí Colocar o Tietê E avançar O Marlon Freire Ou mesmo o Tietê Avançando Caindo um pouco mais Pra direita ali Vamos ver o que o Arthur joga Agora o mais importante Mais importante Cabeça boa Concentração Foco E atitude Mudança de postura A postura que a gente teve aqui Com o Rony Barranquinha No jogo aqui no estádio Foi péssima Porra Não pode ter essa postura Tem que entrar Cabeça Quente Coração frio Cabeça Fria Coração quente Vamos pra dentro Dos caras Pra fazer o resultado Eu acredito no Botafogo É o Glorioso É o meu grande amor Agora sim Caminos Passou a falar Com o companheiro Não te preocupa Não te preocupa Pouco tempo A frente No comando Com tantas mudanças Essa mudança Pro jogo Na altitude Não te preocupa Um pouco Boa pergunta Responderei Não Próxima pergunta Mais alguém Tem alguma pergunta Quais foram os jogadores De defesa Que foram pra lá Segovia Que é equatoriano E pode entrar nesse time Ah já tá acostumado É Cauã Cauã Segovia E o Bastos E o Bastos Zagueiro reserva Os outros estão Mascados Ou não foram relacionados Ah meu Deus Espero ter ajudado Eu esperava um outro Zagueiro Mas se ele não Foi relacionado É não foi relacionado Como é que você tá Tudo bem Beleza Qual o zagueiro Qual o zagueiro Aquele que foi Aquele que foi Contratado junto ao Flamengo Jogou no Flamengo Nem estreou né Parece Nem estreou ainda Nem estreou Mas tem motivo né É isso Tudo bem Porra Aí já era Mas é uma Contratação Mas é uma Contratação Não é uma Contratação Você contratar Um jogador Que não pode jogar Não é uma Contratação ruim Essa também Foi uma boa Pergunta Não Próxima pergunta Mais alguém Mais alguma Pergunta O mineiro O mineiro O mineiro tá ligando Pro advogado dele Com esse vídeo Não dá mais Não dá mais Isso aí morava em Taiwan Vendendo arroz na rua Entendeu Tinha que fazer isso aí Pagar um dinheiro extra Entre outras coisas Atender senhoras Nem quero saber o que que é Olha Eu digo sempre Mineirinho Colegas Companheiros Que estão aqui Como eu digo sempre Bafo de boca Não cozinha ovo Muito menos Ferro e leite Então vamos pra dentro Dos caras Com postura Cabeça fria Coração quente E vamos Buscar o resultado Que é o que interessa Uma vitória hoje Será fundamental Os caras tem Quatro pontos Uma vitória Vai a três Ainda tem dois jogos Dentro de casa Já são seis Dez pontos Vamos a treze Quatorze Quinze pontos E é isso Ponto a ponto Vamos lá Vamos buscar Quem sai na frente Fica pra trás É isso Olha aí O Lopes esperançoso Com o time do bote Temos um videozinho aqui Que a galera mandou Olha aí Olá querido Eu estou aqui Hoje em Bom Jardim Minas Gerais Vim passear no mato Agora é o seguinte Salve Mostrar pra vocês aqui O café O café Ele aqui O café e fruta Está vendo aqui Depois ele vira Ele fica queimado Ele fica no sol Então O lance é que eu vou Usar o café agora Como fruta aqui Vou mastigar o café E Mostrar pra vocês Que dizem que dá uma onda Incrível Mastiga o Carlos Café Olha como é que ele é Olha Está vendo aqui O café Ele é assim Ele é gostosinho Ele é gostosinho Ele é docinho Muito gostosinho Liberdade Pra dentro da cabeça É o amigo Do amigo dele Que está lá O café é gostosinho Liberdade Pra dentro da cabeça Olha que lugar bom Né gente Tudo bom com vocês Dizem que dá uma onda Dizem que dá uma onda Um grande abraço Queridos Está sentindo nada Foi dispersão de corpos Direito nesse time Faz tempo Desde o Rafinha Olha O Varela Não está jogando mal não Rapaz O Varela Não está jogando bem Mas também não está jogando Está muito melhor Do que quando ele chegou Estou desgostando Do Varela não Me fez nojo não Ainda o Varela Tem aqui que eu vou Pode ir Daí Temos aqui Pix Renato Perpétuo Marcel Tavares Não pode falar Dos jogos recentes Vamos falar De todo o histórico O Flá tem 26 vitórias E 33 gols a mais No confronto Contra o Vasco O Renato Que não deve Deve saber também Que é a maior goleada No confronto De 7 a 0 Sabe a quem pertence E o Nelber Aí ele fala Que Caleiro Já começa mal Caleiro Meu nome não é Caleiro Por 10 mil Você beijaria De língua O Buda do BBB Colocou no Instagram dele Que quer passar Um fim de semana Com você Em Amburcaba É Nelber Não Obrigado Muito obrigado Estou aqui ajustando Eu estou Estava fazendo outra coisa Espera aí Estou ajustando a meta A meta Ele falou Aê Eu voltei um pouquinho Ah Olha aqui Vamos falar do Fluminense Será que é possível Falar do Fluminense Mas estava O Lopes Transmissão simultânea Sai que a sua Doutor Fritz O Fluminense Fez um jogo Ruim Na terça-feira Mas venceu O que importa Líder do grupo E agora Pensa O brasileiro Jogou com o Bragantino Tranquilo 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 Vai jogar com o Bragantino Tranquilo Estreve o campeonato Brasileiro A falta Os jogadores importantes John Kennedy Enfim Diogo Barbosa A notícia ruim Ficou por conta Do Lelê Vai ter que Ficar afastado Por um bom tempo Com o problema Do cruzado Do joelho direito Vai ficar no mínimo Vai ficar no mínimo Um mês e meio É claro que a diretoria A comissão técnica Ainda não deu Uma previsão De formar no mínimo Um mês e meio E é pensar O brasileiro No jogo do pijama Joga nove horas da noite Num sábado da noite O que se pode fazer Ir pro Maracanã Assistir um Não, mas esse horário Esse horário é ruim também Os caras se esmaram Com esse horário Sábado E pior que tem uns horários também Cara, Márcio Domingo Os caras põem domingo Oito horas da noite também Eles caras tão ficando malucos Sabia, cara? Eu não sei Aliás, o filme O Fluminense Paga sábado à noite E o próximo jogo É terça-noite É só horário ruim Aí tu sai do Maracanã Uma da manhã Nesse Bahia Terça-noite É uma maravilha Maracanã Uma Da manhã Da manhã Como se fosse tranquilo, né? Com condução Com a cidade A cidade É uma cidade muito segura Pra você andar Pagata 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 Tranquilo Tá tranquilo O Dianê tá tranquilo Inclusive, né? Tá bem tranquilo Ontem Vai Direto na mesa do cativeiro Vai, Rui É O pior é pedir Aplicativo, né? Aqueles Os caras Boqueiro Uma da manhã Ninguém quer Atender Duas horas pra pegar Um aplicativo Maravilha Aí tu quer que o torcedor Vai pro estádio Como? Ah, só foram 44 mil torcedores No primeiro Um horário horroroso Pelo amor de Deus Uma coisa Ele disse que O que ele disse É que Em determinado horário Fica difícil Pedir aplicativo Porque eles bloqueiam E não querem trabalhar E aí você fica esperando Um aplicativo aí Ele chegou em casa Quase 4 e meia da manhã Ai, não É E ontem Aliás Ontem teve um médico, né? Que levou um tiro Ontem Aqui em frente ao Barra Shopping Olha que legal Dentro de um aplicativo Aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro Em frente ao Barra Shopping Levou um tiro O médico Levou um tiro Ele que estava dentro De um Uber De um carro de aplicativo E levou um tiro Uma tentativa de assalto Em frente ao Barra Shopping Região Zona Oeste Do Rio de Janeiro Uma região considerada Uma região Chique No Rio de Janeiro É Lopes É Vai Lopes Ele falou nobre Nobre Região Lopes Região nobre Vai Márcio Fala Vou trocar o meu O meu adaptador Vou ter que gastar Mais um dinheiro Que pelo amor de Deus Adaptadores de fora de ouvido Só Jesus Já gastei três Essa semana Eu não consigo encontrar Um adaptador decente No meu telefone Só Jesus Vou ter que gastar O pouco que eu tenho Comprando um adaptador Mais um adaptador É o terceiro Só esta semana E não consigo acertar Com o meu telefone Palavras de Márcio Para de comprar O de cinco reais Às vezes funciona Para de comprar O de cinco reais Compro de sete Se for cinco Eu compro sete Foi isso que ele falou E na Libertadores Você está tranquilo Você ficou satisfeito Com o jogo E outra pergunta Eu quero saber Se você ficou satisfeito Com o jogo Se o elenco É o melhor elenco Do Brasil Fluminense Vamos lá Não é o melhor elenco Do Brasil Não é Satisfeito É Satisfeito Com o resultado Sim Com o jogo Não Mas o bom É o seguinte Vemos jogando mal O Fluminense ganhou E está na liderança Do grupo E pode melhorar E vai melhorar Isso é que é importante Tem time aí Que joga bem perto Joga mal perto Joga mal ganha Joga mais ou menos ganha Está ali na liderança Do grupo Claro que tem que evoluir É lógico O resultado Foi muito bom A atuação Foi péssima Porém Já começo a ter Uma esperança Naqueles primeiros 20 minutos De jogo O Fluminense Começou A entrar Na temporada De 2024 Então acho que Vamos evoluir Estou Estou indo Na liderança Do grupo Tem dois jogos Fora agora Da Libertadores Mas vai esquecer Um pouco A Libertadores O negócio é brasileiro E entrosar o time Para a Libertadores Depois E vai acabar Na liderança Do grupo Para nas outras fases Receber tudo O time O time Não tem Não tem o melhor O melhor elenco Do Brasil Jogou mal Mas venceu O importante É vencer É líder Do grupo Jogou mal Vem jogando mal Mas há uma margem De crescimento É muito importante Que mesmo quando você Jogue mal Você vença E isso o Fluminense Tem feito Há uma margem De esperança Para que esse time Melhore Mas o grupo De uma maneira geral Está longe de ser O melhor elenco Do Brasil Palavras do Márcio Nogueira Eu tenho uma questão Eu tenho uma questão Para o Márcio Nogueira Eu queria saber Se os sequestradores Estão tratando ele bem E o que ele espera Do Fluminense No campeonato brasileiro Vamos lá Eu espero chegar Entre os quatro Principais Times Do Brasil Lutando ali Por classificação Direta E se deixarem Viriscar o campeonato Brasileiro Porque Então Primeiro objetivo É chegar ali Entre os quatro Faltando cinco rodadas Se você está ali Entre os quatro Você briga pelo título O objetivo do Fluminense É estar entre os principais Times do Brasil Ali entre os quatro Se você está entre os quatro Ali no final Você pode Viriscar o título É isso que ele falou Entendi Entendi Muito bem Muito bem Eu fiz curso Você está ligado Curso Travição simultânea Muito bem Juntos Nogueira Tamo junto O Charles Firmino Diz o seguinte Lopes Saudade de fumar Um ministro Com você Após um belo almoço No bom Paulinho Gonorreia Que restaurante foda Mineirinho É uma pena que acabou Quando você viesse aqui Eu ia levar você Para comer A saúde pública Fechou né Contraram Uma cabeça de porco Cadáver Uma cozinha Do Paulinho Gonorreia Exótico Exótico né Você chegou a entrar No cozinha Da coisa Não A saúde pública Entrou Fechou Fechou E o Nelber O Nelber Volta aqui De novo Volta Logicamente Que é de novo né E ele diz o seguinte Caleiro O Buda aumentou A proposta Agora para 50 mil Para te beijar De língua A única exigência dele É você Com uma calcinha vermelha Ele insiste Nessa Que ele acha Que é engraçado Que esse Mais uma vez A terapia A terapia Diária Com o uso De medicamento Vai te ajudar Nelber Que insiste Com essas fantasias Psicopáticas Que ele traz Na mente Etc Etc Mas seguimos Aqui com a meta Muito pouco Mexendo muito pouco Aqui atualizando Aqui a meta Atenção Mas muito pouco Muito pouco Realmente Mas não me preocupo Porque eu sei Que a galera Sempre chega junto Como quem chega junto Também Ai Gustavo Fala seu nome Ai Gustavo Aquele que me pega Firme Ai que saudade Puta Você fica só lembrando De coisa boa Meu querido mineirinho Vasco da Gama Estreia Domingo Contra o grande E o que vai falar agora É o Eu tô sendo orientado Aqui pelos meus empresários Que esse vídeo Tá trazendo Novos convites Pra eu fazer shows Aqui pelo Brasil Então gostei Gostei Assumiu o personagem Vamos dar um 10 pulso Vamos dar um 10 pulso aí Já tá valendo Rapidinho menino Antes de você Fazer os seus Belíssimos comentários Aqui Quem foi dormir No colo do capeta Foi o O.J. Simpson Acabou de falecer aí Vítima dessa doença Maldita aí Mas foi aquele malandro Que fez aquele monte De coisa lá atrás E tá dormindo agora No colo do capeta O.J. Simpson Isso aí Ah pá Já leio É Mineirinho Portanto Fale comigo Casa cheia Né Pois é É E aí Vamos lá Ingressos esgotados O jogo é só domingo Mas hoje pela manhã Ou nessa madrugada Aliás Acho que saiu já a informação Que os ingressos estão Esgotados A torcida não tá muito satisfeita Mas tá abraçando a ideia De apoiar o time E é isso né A gente tem que cobrar A gente tem que criticar Mas quando o time Tá dentro de campo A gente tem que apoiar Pelo menos é o jeito Que eu encaro as coisas Algumas informações do jogo O jogo começa Às quatro da tarde Em São Januário Vai ter transmissão Do Premier Pra quem é assinante E do Plim Plim Rede Globo Mas aquela história né Tem que ver região do Brasil Porque às vezes Pra todo o Brasil Menos pra não sei aonde Então Dá uma olhada aí E a boa notícia É que Pablo Galdame Está de volta Ele que Não tirou férias Lá na Europa né Carilho Chegou Já pegou Jogo em cima Quem está de volta Que você falou Pablo Galdame Ah salvei a vinheta Aqui sim Aliás vou sempre Lembrar do nome dele Agora Nem tanto né Se não perde Não O Galdame 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 Devagar Devagar E ele Estava fazendo então Um trabalho de recondicionamento Negócio de prevenção De lesão também Tem que fazer mesmo O trabalho Porque o pai Santana Depois O pai Santana Que fazia o trabalho Lá A coisa funcionava Morreu Mas pararam de fazer o trabalho Olha aí O pai Santana Encostava no joelho Do freguês Sarou Acabou Sarou Aí o homem era bravo Bom Eu estava no Galdame Então ele fez esse trabalho Voltou Já está treinando Com o time normalmente Deve ser relacionado Eu não sei O Calheiros Eu acho que Para a vaga do pai Talvez seja O Calheiros não foi relacionado Também Ele está com problema Eu não estou sabendo De ninguém Que foi relacionado Hoje Nem do Ainda Não sei Eu acho que é o jogador Ideal Ideal não O jogador que tem Não O Galdame Para colocar no lugar Do Dmitri Para os íntimos Dimi Eu estou contigo Marcos Júnior Estou contigo Não tem essa O Grêmio A gente está vendo O Grêmio Normal Normal Tem o Bafudo lá O Medel Vai ter o reencontro Do Medel Com o Bafo de Onça Vai ter o Anão Que sobe na bola Que tentou tirar Uma onda em cima Do Vasco Que caiu Ah o Soteiro É Vai ter o Soteiro Vai ter cheio De temperos Nesse jogo Resquícios Da temporada Passada Muito questionado O Soteiro De banco Ele veio de lesão E estava começando No banco Mas Aparentemente Ele vai disputar Vaga para ser titular Ali com o Esqueci o nome Do menino Agora que está sendo titular Mas enfim É O Mineirinho O Mineirinho Eu quero saber de você O seguinte Já que você falou Que a galera A torcida está meio Não está muito satisfeita Você acha que é Influência A torcida é meia É meia A torcida está meia É feminina O torcedor está meio Mas a torcida Está meia Entendi 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 Então a torcida está meia Torcida está meia Você disse que ela está meia Desconfiada Meio na bronca Isso Isso tem a ver Com Com a eliminação Do nome do Brasil Porque esse time Esse time Sob o comando De Ramon Dias Terminou A temporada Terminou o campeonato Brasileiro do ano passado Ali Fazendo recorte Evidentemente Entre os sete primeiros Colocados É O Alisson Até lembra Que verdade No último jogo Do Grêmio O Soteldo Saiu de titular É Eu acho que são duas coisas É óbvio que isso aí pesa Porque o Vasco Vinha de clássicos bons Empatou com Flamengo e Fluminense Sendo que contra o Fluminense Na minha visão Arbitragem e tudo mais Merecia ter saído com a vitória O jogo contra o Flamengo Foi bem igual O Léo Jardim Pegou pênalti do Gabigol Mas o Léo Pereira Tirou bola em cima Da linha do Verrete também Então acho que foi um jogo Parelho E contra o Botafogo A gente ganhou O jogo Então A gente vinha Numa ilusão De que o time Estava bem Contra os times Da Série A Veio o Nova Iguaçu E o Vasco Não jogou em dois jogos Não só Perdeu O resultado foi ruim Mas a performance Foi muito ruim E aí o torcedor Comei É A segunda coisa E teve aquele joguinho Lá da Copa do Brasil Também Que o Vasco Só não foi eliminado Também Aquele jogo O Vasco fez 20 minutos Excepcionais Abriu 2x0 O Água Santa Não tinha nem Encostado na bola Acho que houve Uma acomodação ali E depois tivemos Que correr atrás E o menino lá Tava num dia iluminado Como é que é O Luan Dias Luan Lima Camisa 10 Lá Lua Dias Nem meti o meu fogudo Nem meti o meu fogudo Então Cali Tudo bem Tem as lesões Você falou do time do ano passado Tem as lesões Do Paulinho e do Jair Que eu acho que Diminuem a qualidade Do meio campo E pras primeiras rodadas Ainda sem o Payet Que vinha no 2024 Muito bom Bem acima do que ele jogou Em 2023 Ele não vai jogar? O colega aí falou Que ele ia jogar O colega aqui Não O Payet Há uma possibilidade Ele falou que ele ia jogar Há uma possibilidade Surpreendendo aí O tratamento E tal Mas eu acho que até Ele mentiu Ele mentiu Agora Será que ele mentiu Tem uma pergunta Pra fazer Gustavo Portela Tem alguma Alguma novidade aí Sobre o caso Negócio lá Da licitação Do Maracanã Negócio Do Santos Dos 35 jogos Que o Santos Declarou Que autorizou O Vasco A dizer que jogaria E não joga O Santos jogaria O Santos Botou jogo Da Libertadores Sul-Americana Copa do Brasil Mas não vai jogar nada Que 35 jogos São esses Que o Santos Botou lá Que o Vasco Também incluiu Na proposta De licitação Aí eu vou recorrer A todos os meus Conhecimentos jurídicos Pra explicar Esse leigo Senhor Flamenguista Está no edital Tavares Que é permitido Colocar Um número De jogos Mesmo sem saber Afinal O Flamengo Não sabe até onde Ele vai Na Libertadores Não sabe até onde Ele vai Mas ele projeta Esse número De jogos E coloca no edital Então A mesma coisa Houve com o Santos Nossa Massou Aí eu tenho Um detalhe Inclusive Se você puder Aguardar A minha explicação O jurídico Do Vasco Inclusive Vai empugnar Essa questão Junto com o jurídico Da WTor Porque acreditam Que está previsto No edital E se o edital Foi mal feito O problema Não é do Vasco Da Gama O problema O problema É que o Santos Assinou Esse documento No dia 7 De dezembro De 2023 Portanto Um dia Após Se rebaixar Do Brasileirão E já sabia Que não disputaria Essas competições Em 2024 Aí ele Quebrou Então ele já sabia Que não disputaria Essas competições Eu tenho dúvidas Sobre a data De assinatura O senhor não tem Essa informação Quando o Santos Não tem Não tem Não tem Não tem Está no UOL Só que não tem Na conversinha de Whatsapp Não, não, não Aliás Aliás Seu maneirinho Posso até compartilhar A outra A outra empresa Inclusive a outra empresa Também está entrando Né Com um recurso UOL Que é uma piada UOL é uma piada Mas o UOL é uma piada O UOL é uma O contrato firmado Pelo ex-presidente Ou seja Já tem um novo presidente O Santos já está com a gente Não abre Mas vamos falar a verdade aqui Tavares Sobre licitação A gente sabe Que o governador do estado É flamenguista A gente sabe Que essa licitação Vai ser direcionada Ou o senhor acha realmente Que é a lisura No processo de licitações Não há Não há Como é que funciona A gente sabe A gente sabe Jogo do Brusque E 35 jogos do Santos Quando o Santos Só vai Não joga nem 20 Não pode ter lisura Não há lisura Lógico que é a lisura Está dentro do edital Se está dentro do regulamento Converse com meus advogados O senhor que converse Com meus advogados O senhor que converse Ó Mas sabe Que Ô Rock Bola Pô maneiro aí Que vocês se atualizaram E agora tem Transmissão com Com comunicação em Libras O cara aí do Fluminense Aí fica Eu só não entendo Porra nenhuma Mas o cara está falando Em Libras Sem graça Não precisa nem botar Esse tipo de vídeo Estratando nossos convidados Isso é um imbecil Só para finalizar O que vai acontecer Vai ser dada A concessão Desculpa Lopes Perdão É para não perder O raciocínio aqui Vai ser Vai ser passada Para a dupla Fla-Flu novamente E o Vasco Quando quiser jogar Não havendo conflito de datas Vai jogar Porque está escrito no edital Vocês vão bater a perninha Vocês vão ficar puto Nós vamos entrar na justiça E vamos jogar de novo É isso Então cuida do gramado direitinho Cuida do gramado Aliás Aliás O menininho Aliás O menininho A outra empresa A outra empresa A outra companhia De Brasília Já está entrando É de Brasília Já está entrando Na justiça Porque ela também Não entende Por que que Por que que aconteceu Por que que houve O corte dela Se ela atendeu Todos os pré-requisitos lá Aliás Ela faz até Uma denúncia grave Como é que vazaram As informações Se é um processo Confidencial Mas a gente sabe Do futuro presidiário O futuro presidiário Já já está preso aí A gente sabe Já já está preso Seguindo a linha De todos os outros Aliás Eu esqueci De mudar um pouco de assunto Logo depois Porque todos os outros Foram presos Estão soltos Também Também Voltando um pouquinho Atrás aqui Eu esqueci De perguntar Para o nosso querido Nosso querido Márcio Quem foi o melhor Em campo No jogo Contra o time Do No jogo Do time Do Colo-Colo Fluminense Colo-Colo Vou botar lado a lado Aqui para facilitar Para o Lopes Vai Vamos lá Melhor em campo Marquinho Segundo melhor em campo Quem é esse Não sei quem é esse Marquinho O segundo O segundo Melhor Primeiro foi O segundo O segundo Paulo Henrique Ganso Martinelli Martinelli o terceiro Ganso em segundo E ele Sempre ele Marquinhos Tá bom Marquinhos Esse que é o Marquinhos Meu, meu Não diga Adeus Nosso Marquinhos Então é o seguinte Deixa eu olhar aqui Como é que nós estamos Com o Pix O Pix Pix Que hoje A galera Deixa sempre Para a última hora É a manguia do brasileiro Que sempre deixa Para a última hora Enquanto você veja Eu vou ler dois Superchats Aqui Do Bessa Mineirinho estragou O velório do velho Não tem nada disso No caso é o Tavares Né Love Tavares I love Tavares O Renato Mello O Renato Mello Ele faz aqui Ele faz uma Ele fala aqui Vene Casagrande Dois pontos Vasco ligou para a Fazenda Futebol Clube de São João de Viriti Perguntando se querem jogar no Maracanã Verdade Fernandinha Uma coisa incrível Fernandinha Eu era o telefone O Vasco ligou Para o Fazenda Futebol Clube Fernanda E Pedrosa Para o Fazenda Futebol Clube De São João de Viriti Perguntando se querem jogar Não dá para levar a sério Né Fernandinha Hein Pedrosa Hein queridos SBT SBT É difícil Obrigado E o outro aqui Que é o nosso Jan Kirk Grande parceiro Tamo junto Vivi para ver a direita Defender bandido Abraços Olha aí Crítica De nosso Jan Kirk Deve ser Um abraço Nosso querido Jan Kirk Tive que marcar dentista A cada fala do convidado Os dentes ficam rangendo Diz aqui o Bruno Vamos respeitar o nosso convidado Isso não é legal Tá bom querido É com você Tem pix Tem pix O Nelberg O Nelberg Que segue a terapia Segue a terapia A base de medicamentos Caleiro O Buda falou Que você é a verdadeira piteira Em sua vida Diz que você tem lábios carnudos E sedutores Ele insiste No fetiche Também acho Também acho É uma coisa meio Jeffrey Jeffrey Dummer Aquela série Jeffrey Dummer Aquele Serial Boa série Boa série Não é quilo não Não é serial Serial quilo não Serial quilo Serial quilo é o cacete Serial quilo Serial quilo Serial quilo Serial quilo Serial quilo Serial quilo Os cara lá Os gordos O senhor tá ouvindo mal O senhor tá ouvindo muito mal Serial quilo não dá Tá muito difícil O senhor tá mal de audição Serial quilo é o cacete Serial quilo é o cacete Todo mundo ouviu Não cara que mata esquilo Olha aqui Temos aqui Deixa eu ver aqui A novidade Se temos alguma novidade Pintando nesse momento Não baixa a meta Não é isso Do Pix É isso ou eu tô enganado Não vou atualizar Não baixa Baixou bastante É de dois em dois Então é muito pouquinho Muito pouquinho Não, mas é assim De dois em dois A galera deixa o papo É, e a galera deixa sempre Pra última hora, né Tem essa coisa Do pessoal deixar tudo Pra última hora Essa é a realidade Né O Lopes Maravilha Botafogo ILDU Palpite Para o jogo de hoje O meu palpite É que vai ter jogo Né Tá 19 horas Não tem placar? O senhor não tem placar? Ah, você quer o placar? Ah É, o palpite Você acha que é o jogo? Ah, atendi Tá, tá Cara, o Botafogo ganha Eu acho que um 2x0 O Botafogo ganha É mesmo? O Botafogo vai sofrer gol E ganha 2x0 Não sei Porque são tantos atacantes bons Que a gente não sabe Nem quem vai fazer Senão eu diria Né É difícil A minha cabeça não Não consegue É muito craque Mas o Botafogo ganha 2x0 E não toma gol Muito bem Muito bem Seu palpite O Tavares Para o Botafogo ILDU É, eu vou nessa mesma linha Do Lopes aí Eu acho que o Botafogo Ganha também Ganha uma porradinha De 4x0 Da LDU Nossa, meu pai Que surpresa Que isso Meu Deus Márcio Meu querido Márcio Palpite para o Botafogo E a LDU Rapaz, o jogo duro Para o Botafogo Tem a questão da altitude Eu acredito que o Botafogo É, eu piscinei É, eu piscinei Acabou dando um zero Tá certo Tá certo Mineirinho Mineirinho Botafogo E LDU Após a belíssima explanação do Lopes Que é um jornalista premiado Como acertir duas vezes por dia E tem um saco enorme Ele falando do arco, da flecha, do Tiquinho Eu falei Pô, eu mentalizei Lopes Eu mentalizei Tiquinho, arco, flecha Tiquinho vai fazer um gol hoje 4x1, LDU Termina o jogo Ô Lopes, temos aí alguma informação Do BBB? Temos hoje Saia Bia com 73,94 Ela vai ser eliminada da casa mais vigiada Do Brasolha Outra coisa O Matheus E a Isabela Cunhã A Isabela Se pegaram Beijos Belíssimos Lábios carnudos Para um lado Línguas Rosinhas Para o outro A loucura Se pegaram Se pegaram No sapato de algodão Mas se pegaram Uma clara estratégia Para essa final Para essa reta final Big Brother Que acaba na próxima terça-feira E graças a Deus Acaba Que eu vou conseguir Voltar a dormir cedo E acordar tranquilamente No dia seguinte Alexandre Calheiros Muito bem Muito bem É, teve um problema ali no áudio Muito bem Muito bem Quero aqui agradecer O nosso querido Márcio Pela presença Valeu Márcio Obrigado Meu querido Márcio 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 Maçela Optimion Cláudio O Cláudio Cog injured O Carlos Tma levando Márcio 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 fudeu legal é isso aí agora eu quero ver não, ele falou exatamente isso que sábado Ricardo Mazella narrador, imperdível eles vão transmitir o jogo com a equipe competente e a equipe competente e o Ricardo Mazella, o nosso Márcio Nogueira e porra, quem não é inscrito no canal, a gente já falou isso ontem aqui, Mazella é uma referência para quem faz jornalismo esportivo para quem trabalha com esporte é uma das nossas referências então se você está aqui e não é inscrito Ricardo Mazella, narrador vai lá agora, se inscreve e acompanha o canal dos caras que fazem um trabalho bem bacana então, com som melhor porque esse som ruim do Márcio Nogueira é só para vir aqui no nosso programa ele está tentando boicotar o nosso programa mas a gente está de olho em você, Nogueira Márcio, não reage a polícia está chegando, não reage fica tranquilo, amigo vai dar tudo certo Mineirinho, Mineirinho obrigado você também Mineirinho foi sempre um prazer receber o amigo estamos esperando você inclusive no Rio de Janeiro para levarmos você lá no Paulinho Gonorréia para almoçar obrigado está fechado Pauloinho Gonorréia quando abrir o prazer é meu, cara estar aqui participando com você e sempre gosto de falar isso é um prazer de verdade uma honra estar aqui na gente também, cara no meio dessas feras, né e chamar a galera lá para o canal Mineiro Vascaíno notícias do Vasco todo dia em dois horários uma novidade, hein eu não posso falar o canal que é ainda mas a gente fez uma parceria de alguns canais de Vasco vamos fazer as transmissões durante os jogos ou ainda é um projeto que beleza foi bem prionário exatamente mas vamos ver o que vira aí mais pra frente nasou chamar a galera Muito bem, muito bem Como é bom isso Muito bem, muito bem Muito bem, lembrando Ah, antes disso Nós não podemos deixar de falar Da James A James Que esta semana eu vou dar um pulinho lá na James Aliás, eu tenho um evento Eu não fui ainda É, eu tenho um evento no próximo sábado E vou lá porque eu quero ir de roupa nova Um evento na Barra Bacana, lançamento de um programa E aí eu quero ir com roupas da James Porque tem roupas muito legais Né, Tavares? Eu queria falar sobre isso, Calheiros Que é importante, você deu uma dica boa Ah, mas essas roupas da James Isso é surfwear? Não Como o Calheiros, por exemplo Tem um evento super bacana Tem camisas, olha Camisas belíssimas Calças belíssimas Para cada ocasião Você tem um evento Como o Calheiros falou Uma inauguração Você tem lá uma camisa com botões belíssimos Com a calça que deixa você com o corpo delineado E você vai tranquilamente para os eventos Ah, tem um pagode do sal Você vai lá na Pedra do Sal Tem lá uma bermudinha bacana Uma camiseta bacana para você ir Ah, eu quero apenas ir para a rádio Fazer meu programa Também tem uma roupa Cara, é para qualquer ocasião A James garante Garante que você vai estar Bem vestido E em condições de representar Muito bem A você e sua família A sua origem Com as roupas da James Olha E o material Que material gostoso É topper Topper de linha Então, ó Arroba James.nj É o Instagram Vá lá Se inscreva Compartilhe Ipanema Lojas Rua Bisconde de Pirajá 444 Loja 113 Na Barra da Tijuca No Shopping Barra Square Loja 109 Bloco 2 Em Madureira Na Estrada do Portela E não do Gustavo Portela Estrada do Portela 99 Loja 173 Porque é James É Carioca De todos os pais do Brasil E o modelo Não é isso não, Brasil E o modelo é maravilhoso Que espetáculo E o superfície que chegou agora Em cima da hora Ele quis dizer Serial Aquilo Ele falou Serial Aquilo Kirk Ele falou Serial Aquilo Eu tô ligado Eu ouvi Beleza? Márcio Nogueira Um forte abraço Gustavo Portela Um forte abraço A gente volta 8 da noite A gente volta 8 da noite Lá na Mix Tamo esperando vocês Lá na Mix 8 da noite Valeu galera Valeu Um abraço Fui Quando eu nasci A minha mãe Não tinha leite Eu fui criado Igual dos erros Dos mamados Mamei tudo O que tinha feito Desse jeito A minha mãe Compou uma cabitinha Eu gosto de mamar No peito da cabitinha Não Eu gosto de mamar No peito da cabitinha Todos os prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu hein Que isso Não entendi Esse grito É o que dá Eu sou eu Que você me dá